Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de biologia. E o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre fisiologia vegetal. Para quem anda acompanhando as minhas aulas, sabe que a gente está estudando e estava vendo sobre fisiologia humana, que inclusive a gente viu muitos sistemas, né, cardiovascular, respiratório, entre outros. Acontece que agora a gente vai falar sobre fisiologia vegetal. Qual é o objetivo, né, o que seria aí, o que estudaria isso aí? Primeiramente, pessoal, fisiologia vegetal é uma área específica da botânica, tá certo? O objetivo dele, perdão, é estudar os processos vitais das plantas, para ela manter-se viva, como por exemplo, temos a nutrição, temos a transpiração, temos os hormônios. Então a fisiologia, ela estuda essas estruturas, esses mecanismos que mantêm a planta, né, viva e consequentemente tem uma grande interferência no meio ambiente e até nos seres humanos também. Bem, então vamos lá. A fisiologia vegetal, ela visa compreender como as plantas funcionam, olha aí o que eu acabei de falar. Então as plantas constituem a base do funcionamento dos ecossistemas. Exatamente, pessoal, as plantas é a nossa base. Até porque a gente se alimenta de quê? De vegetais. Ah, professora, mas eu não como vegetais, não como só carne, mas o boi, né, que foi proveniente da carne, ele vai comer o quê? Os vegetais. Então os vegetais são a base, fora que tem uma grande importância também, que é a produção de oxigênio, né, através da fotossíntese, que é muito importante. Então ela é considerada aí a base. Inicia o fluxo de energia dos ecossistemas, tá? Elas são consideradas aí, pessoal, como produtoras, tá? A gente vai entender mais à frente. E sem as plantas nada pode existir, tá certo? Então em resumo, a fisiologia vai estudar esses campos. Então vamos lá. Quais os conceitos relacionados à fisiologia vegetal? Se estamos falando do reino vegetal, os primeiros conceitos que precisamos ter em mente são as características gerais deles. Primeiramente, são todos eucariontes. Professor, o que é eucariontes? Bom, na biologia ele te dá os conceitos. Temos o procariontes e os eucariontes. No primeiro caso, é aquele que não tem um núcleo definido, né, o seu material genético, ele é disperso no citoplasma. Já o eucarionte, que fica presente aí no reino vegetal, ele já tem um núcleo, né, definido, delimitado aí pela carioteca. Então essa é a diferença. Possui organelas membranosas, tá? Lembra o que que são organelas? É retículo endoplasmático, no caso das plantas temos os cloroplastos, os vacúolos, tá certo? São todos, né, autotrófos. Também, na biologia temos os heterotróficos, que quer dizer o quê? Que não produz o seu próprio alimento. Por exemplo, os animais, né, o ser humano, por exemplo, ele é um heterotrófico. Por quê? Ele depende do outro animal para se alimentar. Ele é considerado um consumidor, tá certo? Já os autotróficos, que faz parte do reino vegetal, ele produz o seu próprio alimento, são considerados produtores, tá? É uma das características que fazem ele ser a base da cadeia alimentar. Olha só que legal também. Os autotróficos, pessoal, ele pode ser de dois tipos. Pode ser através da luz, que é considerado fotossíntese, e através da energia química, tá? Que é considerado quimiosíntese. Então, o autotrófico, ele ainda se divide entre esses dois tipos, tá? Possuem vacúolos e cloroplastos, como eu falei. Seu armazenamento energético é em forma de polissacarídeo, né, amido. Inclusive, pessoal, o amido, ele é uma grande fonte de energia das plantas, tá certo? O amido é até utilizado também nas indústrias, mas ele é encontrado em abundância. Tem mais amido, né, na natureza, do que celulose, tá? Inclusive, o amido, ele é um carboidrato. Então, suas células são revertidas como uma parede celular de celulose. Inclusive, pessoal, essa parede celular, ele confere a célula resistência e flexibilidade, tá? Então, a maioria possui raiz, caule, folha, além de alguns terem frutos e flores, tá? Isso aí a gente vai ver no decorrer da aula. Por quê? Porque não é todas plantas que têm característica como raiz. Algumas plantas recebem esse nome como risoide, foloide, cauloide, tá certo? É por isso que é aí que fala que é a maioria, não todas, tá? E olha só, lembra que eu falei que os mecanismos e estruturas que mantêm a planta viva pode ser a transpiração, nutrição, hormônio, entre outros? A gente vai começar a falar sobre a transpiração, como é que aí funciona. Bom, professora, a planta transpira? Ela soa? Sim, muitos às vezes não sabem, nem imaginam. Mas sim, as plantas fazem o processo de transpiração, que é muito importante pra ela. E olha só, temos dois tipos. Pode ser a transpiração cuticular. Como você tá vendo na imagem, pessoal, a cutícula aí, a primeira estrutura da imagem, ela é uma camada impermeabilizada, né? Ela protege, querendo ou não, contra a transpiração. Inclusive, ela é considerada aí uma perca de 10% de água, tá? Porque ela protege. Porém, a gente tem outro tipo de transpiração, que é a transpiração estomática, que é lá no final, lá embaixo, tá vendo os estômatos? Pois é, é um outro tipo de transpiração. É ali que vai ocorrer as trocas gasosas. Como assim, professora? Entra gás carbônico, sai oxigênio. Isso é uma troca gasosa. E é através desses estômatos. Mas a partir do momento que esses estômatos estão abertos, tá? Pra entrar esse gás carbônico, a água sai. Então, é uma transpiração. Então, ela tá suando, tá? E a gente vai entender melhor isso aí. E tem outras estruturas, tá? Da folha. Temos a epiderme superior. Na parte do parênquima, pessoal, desses dois parênquima aí, temos o mesófilo, tá certo? E embaixo, a epiderme inferior. Tá? Essa é uma estrutura aí de uma folha. Então, vamos lá. Curiosidade, informações extras pra vocês, caso caia aí, né? Numa questão de Enem bem específica. Então, a epiderme, pessoal, ela tem suas faces. Como vocês podem ver na imagem, tem a parte adaxial, tá certo? Que é a parte superior. E tem a parte abaxial, abaixo, né? Inferior aí da folha. Olha só que interessante. A maioria das plantas, elas são abaxial. Tá certo? Porque os estômatos estão ali embaixo da folha. Porque se a maioria dos estômatos estivesse em cima da folha, o sol estaria pegando direto. Então, a transpiração estaria mais rápido, fazendo com que ela ocorra a desfratação mais depressa. Mas a maioria dos estômatos estão abaixo, podendo ser considerado como hipoestomática, folhas de região úmidas. E claro que tem folhas aquáticas. Por exemplo, a vitória régea. Ela é uma folha em contato direto com a água. Então, ela é obrigada a ter seus estômatos na parte superficial, pra poder fazer as trocas gasosas. Então, ela é considerada uma hipoestomática, folhas de plantas aquáticas. E é claro que tem aquelas folhas que não estão nem aí. Tanto os estômatos podem estar abertos, podem estar em cima, podem estar embaixo, que ela está tranquila. Que são consideradas aí a anfiestomática, folhas de regiões áridas. Por exemplo, temos aí os capins, as graminhas. E temos anicioestomática, que são os números diferentes. Tá certo? E olha lá, isso aqui é um estômato. É o que fica abaixo da planta. Professora, eu não vejo nada disso na planta. É claro que não, porque elas são células, né? São micro. Microscópicas. A gente não consegue ver. Então, estômatos, termo derivado de estoma, palavra grega que significa boca. São aberturas observadas na epiderme vegetal, que garantem a realização de trocas gasosas entre o vegetal e a atmosfera. Lembra que eu falei? Trocas gasosas. Entra oxigênio. Ou, perdão, entra gás carbônico, tá? Para poder fazer a fotossíntese, vai sair o quê? Gás oxigênio. Isso é uma troca gasosa. E olha só essas estruturas. Temos células guardas. Essas células guardas do estômato fechado, ela está sem água, tá? Ela está praticamente litúrgica, né? Então, quando o vacúolo, ela começa a encher, né? Encher-se de água. O estômato, tá? Essa aberturazinha chamada de ortilo, ela começa a abrir. E a partir do momento que ela está aberta, ela faz essas trocas gasosas e, consequentemente, vai ocorrer a transpiração, tá certo? Professora, como é que... O que faz a água entrar, a água sair? Olha só, pessoal. Com essa parte aqui, temos os dois estômatos, tá? Então, temos o zinho de potássio. É eles que vão começar a ir para a parte aí das células guardas. Quando ela vai para as células guardas, ela começa a ficar hipertônica. Ou seja, tem muito desse soluto. Quando tem muito desse soluto, tem que vir água. E é a parte daí. Então, vem primeiro o zinho de potássio, seguido de água, fazendo com que o estômato se abra e se torne aí hipotônico, tá certo? Então, porém, tem aquele caso. Quando ela está aberta, ela precisa de gás carbônico. Só que a partir do momento que entra gás carbônico, sai a água. Ela fica, né, esse processo de transpiração. Ela começa a perder água. Então, ela tem essa decisão. Se está aberta, está perdendo água. Se está fechada, ela não perde água, porém, ela também não capta aí o gás carbônico e, consequentemente, não faz fotossíntese, tá certo? E olha só. Fatores envolvidos na abertura e no fechamento dos estômagos. Isso aqui, pessoal, geralmente cai muito aí nas questões do Enem de vocês. Olha só. Condições ambientais. Temos a intensidade luminosa. O que ela influencia no estômago? Quando a intensidade luminosa está alta, segue o quadro aí, ela faz o quê? O estômago se abre. Tá certo? Por quê? Lembra que eu falei? Fotossíntese precisa de luz. Então, se a planta está recebendo luz, está fazendo fotossíntese. Então, ela precisa que os estômatos fiquem abertos. Porém, se não tem luz, então não tem pra quê ela estar com o estômago aberto. Ela não está fazendo fotossíntese, está aberto, vai perder água, sem necessidade? Não vai. Então, olha lá, fecha. Outro ponto. Temos concentrações de CO2. Quando a concentração de CO2 está muito alta, ela fecha. Ela não precisa mais de CO2. Ela está ali, está com uma quantidade suficiente, então ela fecha. Ela não tem necessidade mais de captar o gás carbônico. Porém, quando o gás carbônico está baixo, ela precisa abrir, porque ela precisa desse gás para fazer a fotossíntese. E temos a parte do suprimento de água. Se tem muita água, se o volume de água está alto, ela abre, porque ela está no estresse hídrico. Então, ela precisa liberar água. Então, o estômago está aberto. Porém, se ela tem pouca água, ela precisa preservar. Então, ela fecha. Está certo? Então, esse quadrozinho aí, anota, escreve aí no caderno de vocês para ter essa informação. E olha só a importância da transpiração das plantas para o ciclo hidrológico. É assim que a Amazônia faz chover no resto do Brasil. 20 trilhões de litros transpirados por dia pelos estômatos que a gente acabou de ver. Então, o vento leva toda essa água rumo ao sul, que são os rios aéreos, conhecidos também como rios voadores. Então, nossa agricultura depende dessa água se desmatar a Amazônia, o Brasil seca. Tá? Então, essa transpiração aí tem grande importância para o nosso meio ambiente. Claro, e tem a parte da absorção. As raízes, pessoal, ela também faz esse processo. Além de ela fixar a planta no solo, é claro, ela faz o processo de absorção também. Olha só por onde começa. Temos as rotas simplásticas, tá? E temos as rotas apoplásticas. Olha só. Tem diferença entre as duas, mas o objetivo é o mesmo. É chegar até o chileme. Tá certo? Pela primeira rota, ela vai passar entre as células, como vocês podem ver aí na imagem. Só que nas rotas apoplásticas, ela vai passar entre as células. Tá certo? Aí vai chegar, vai passar lá pelo parênquima, cortical, perdão, como vocês estão vendo na imagem. E vão chegar, tá? Até o chilema, como seiva bruta. Então, a partir do momento que entra no chilema, pessoal, ela vai para a parte de cima. Ela segue. O chilema vai até as folhas. Por quê? Porque ela precisa receber essa energia química, tá? Essa parte da fotossíntese, da luz. Foi lá em cima, fez essa mudança dessa seiva bruta, vai se transformar numa seiva elaborada, porque vai ter compostos orgânicos nela, tá certo? Então, a seiva elaborada vai ficar responsável por transportar por outras partes do corpo, como vocês estão vendo aí na imagem. O chilema leva e o floema volta com ela, tá? Com os nutrientes, elaborada, glicose e todos os nutrientes necessários para a planta, tá certo? Então, pessoal, vamos fazer os exercícios da aula de hoje? Vamos lá. Isso é uma questão da prova Enem, lá do segundo ano do ensino médio, página 16, questão 2. A posição e a densidade dos estômatos, que é o número de estômatos por área, nas folhas, estão relacionados à adaptação da planta em relação à sua demanda hídrica e gasosa. A baixa densidade de estômatos e a sua disposição na superfície inferior da folha pode estar relacionada à ambientes. Alternativa A, pantanosos? Alternativa B, quentes e úmidos? Alternativa C, de água doce? Alternativa D, ricos e minerais? Alternativa E, de clima seco. Alternativa correta, pessoal, é a alternativa E, pessoal, de clima seco, tá certo? Por causa que a menor quantidade de estômatos ajuda a reduzir a perda por transpiração, assim como a sua disposição na superfície inferior da folha. Tá certo? Na questão, na próxima questão, que é lá da página 17, questão 6, temos a seguinte situação. As plantas possuem mecanismos elaborados para conseguir transportar a água absorvida pela raiz até as folhas mais altas em seu caule. Um mecanismo determinante de árvores, de grande porte para o transporte de água através do chilema E. Alternativa A, bombeamento por contrações rítmicas das paredes dos vasos. Alternativa B, a capilaridade devida à estrutura apolar da água. Alternativa C, a impulsão da água pelo meristema radicular. Alternativa D, a existência de receptores específicos da membrana das células do caule. Alternativa E, a sucção pelas folhas que ao perderem a água por transpiração deslocam-se a coluna de água. E aí, alternativa correta é a alternativa é também, pessoal, tá? Porque a sucção pelas folhas é um fator determinante no transporte de água em plantas de grande porte, tá certo? Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui, tá? Acesse as nossas plataformas para vocês ficarem por dentro das nossas aulas e dos nossos conteúdos, tá certo? Então a gente se vê, até a próxima! e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri